Oi gente, tô vindo aqui com mais uma tag, gente, a tag se chama agora Felicidade É e eu fui tagueada pela Helena Moraes, uma mulher abençoada, cheia do Espírito Santo, ela é de Deus mesmo, vão lá conhecer o canal dela, viu gente, Helena Moraes, dá uma passadinha lá pra vocês conhecerem os vídeos dela, obrigado amiga linda por ter me tagueado, viu, eu vou responder agora, são sete perguntinhas, a oitava é que é pra taguear algumas pessoas, mas perguntas mesmo são sete, E a primeira é, o que você gosta de fazer quando está sozinha? Gosto de escutar música, meus louvores, gosto de assistir o Youtube, com certeza, e arrumar minhas coisas, tipo arrumar minha casa, fazer as coisas, sentar com pessoas em casa bagunçando, perturbando os outros dois, que é meu esposo e meu filho, gosto mais de estar sozinha E a segunda é, o que você gosta de fazer junto com outras pessoas, tipo amigos, família, namorado, o esposo no caso, né, gosto de ir à praia, ir ao shopping, viajar também E a terceira é, pequenas coisas que te faziam feliz na sua infância, era viajar, junto com as minhas primas, a gente se juntava, se encontrava na estação e todo mundo ia junto no ônibus, naquela mesma bagunça, aquela animação toda, a gente tudo pequeno, sete, oito anos e nove E brincar no quintal de casa, de boneca, que eu brincava sozinha, gostava muito, essas coisas me fazem feliz, me faziam feliz, na época E a quarta é, uma coisa que te deixou feliz essa semana, gente, foi uma palavra profética que eu recebi na igreja, peguei aquela palavra pra mim e disse, aquela palavra pra mim, eu disse, me emocionei e cheguei até chorar E a quinta é, uma comida que te deixa feliz, doce ou salgada? Na minha opinião é comida salgada, eu gosto mais de coisa salgada Cite três coisas que te deixam muito feliz, Deus, palavras proféticas e a minha família, são as três coisas que me deixam mais feliz E a sétima é, complete a frase, felicidade é, felicidade é ter entregado a minha vida para o Senhor Jesus, há três anos atrás, gente, pra nunca mais deixar, pra sempre E a oitava é, convide três pessoas pra responder essa tag, e eu vou convidar a Ana do canal, uma simples menina Beijão, Ana, responde aí, viu A Andresa do canal, arte e papelaria, personalizada, responde aí, Leisa, quero ver suas respostas também, beijão E a Elenilda Gomes, também, responde aí, viu, Ellen, quero ver a resposta de vocês E foi isso aí, gente, essa foi a minha tag, felicidade é, quem gostou desse meu vídeo, clica em gostei, se inscreve pra me acompanhar no meu canal Então, beijão, fiquem com Deus E aí E aí E aí E aí E aí